Oi Pops, oi! Hoje é o Miraculous RP! Porque atualizou! Deixa seu like, 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 Pops! Se você então, abriu o vídeo! Então Pops, no vídeo de hoje eu vou mostrar a atualização do Miraculous RP! Então bora lá que temos muitas coisas novas! Então já bora voltar pra Paris que temos palco de missão! Temos palco de missões e dessa vez não é um personagem! Como assim, Belinha? Fazia muito tempo que não acontecia isso, então eu tô muito feliz! Vamos de metrô? Eu nunca entro aqui no metrô com vocês, olha só! Transição! 1, 2, 3 e... Tcharam! Já, Belinha? O que você apareceu na frente de um posto? Não sei! Mas bom, o importante é o palco! Então bora lá! 1, 2, 3 e... É... Um Kwame! Dicas! É uma águia! É de Nova York! Começa com L e termina com I! Tic-tac, tic-tac! 1, 2, 3 e... Liri! Uau! Olha, gente! É uma Kwame muito fofa! Ela tava guardada há muito tempo e adivinha quem que achou ela? Rockmove! Isso mesmo! Coitada, né? Sofreu! Ela se chica assim... Ai, quanto tempo que eu não mexicava! Ela tava guardada lá no museu, né? O Miraculous! Aí o Rockmove roubou! Porque distraiu a Lady Bucket Noir e os heróis com o outro vilão que ele tinha comatizado! O Tecnopirata distraiu os heróis! E aí o Rockmove foi lá no museu e pegou o Miraculous! E aí ela ficou assustadinha com ela com uma imagem na tela! Aí, ó! Tadinha, gente! Mas ok! E ela tá muito fácil! Muito fácil mesmo! Então, ó! Já deixa o seu like! Compartilha com seus amigos! Se inscreve no canal! Pra não perder nenhum vídeo! Ativa o sininho também pra você receber a notificação quando tiver vídeo novo! Pra não perder nenhum jogo de Miraculous! Nenhuma atualização! Um nada! Então, ó! Vamos lá nas missões! Ganhe uma corrida de moto em Nova York! Vença uma corrida voadora em Nova York! E visite seu apartamento! Então, tá muito fácil! Bora, bora, bora! Ganhei uma corrida em Nova York! Você precisa comprar até o pacote de localização 10! Que é o último! Só que, Pop! Se você, por exemplo, estiver no 5! Não dá pra você pular direto pro 10! Comprar! Tipo... Ah, eu tenho aquele valor de Charm e já vou comprar direto! Não dá! Você tem que comprar o 6, o 7, o 8, o 9 e depois o 10! Mas! É muito bom você já liberar! Porque você vai ganhar novos minigames pra você jogar! Novos lugares pra você poder fazer historinha! Você pode recriar o filme de Nova York! E olha! É lindo! E chegou, inclusive, esses tempos na última atualização, né? O Central Park! Então, se você não viu a atualização, vai lá no vídeo passado que eu mostrei! Então, bora lá pra Nova York! Na verdade, vamos ir pra Nova York! É só você clicar aqui, ó! Em Games! Vai lá nos últimos e tá aqui, ó! Aí, é de moto! Então, bora lá! Aí você ganha mil Charms e duas mil moedas! Olha só! Bora lá! O Pops! Temos uma surpresinha que eu descobri agora! Tava fácil, né? Tava fácil demais, pra ser verdade! Olha só! Esse minigame sempre foi fácil! Até de Paris, de Xangai e todos! Precisa de três pessoas pra jogar! Então, vai ser obrigatório você ter amigos pra jogar! Ou no mapa público também, né? Mas... Precisa de três pessoas! Então, você e mais duas! Ai, que legal! Amei, gente! Em todos os minigames, acreditam! Vamos lá! Será que corrida? Acho que não, né? Talvez, né? Pra primeiro, segundo e terceiro lugar! Vamos ver! Não acredito! Se for... Ai, gente! Então, todos os minigames agora precisam de três pessoas pra jogar! A ponte também, eu acho, né? Vamos ver! A ponte não! A ponte é por si! Nossa! Se fosse... Era melhor ainda, né? Você deixou outra pessoa ir primeiro! Aqui, ó! Ai, só porque eu tô gravando assim! Aí, ó! Você cai no último aí, não anotou? Esquece tudo o caminho! Ai! Então, ó! Pops, eu vou no mapa público! E aí, lá a gente... Conversa! Já volto! Pops, cheguei no mapa público! E... Vamos! Então, ó! Eu vou convidar aqui o pessoal! E tomara que a gente tem pelo menos duas pessoas! Convidar o server! Por favor, entra! 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 Entra alguém! Entra alguém! Ai, começa já! Ih, quatro! Olha lá! Que legal! É mais legal ainda, né? Só que é mais difícil! Ué! Gente! Já não bastasse precisar de três pessoas ainda buga! Aham! Gente! Como assim eles estão lá, saindo em mim? Gente! Eu fiquei pra trás! Como assim? Tem que esperar! Aê, Pops! Tomara que não bugue! Tomara que não bugue! Vai, 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 vai! Ah! Nossa, gente! Foi um sacrifício! Ah, não tá tão aventureira! Mas vamos fingir que... Mas, gente! Uma criança não veio? Mas, por que só tem uma? Acho que ela saiu! Mas é importante que começa! A velocidade da luz, né? Deixa eu ver se eu tô indo certo! Ih, tô na contramão! Saiu lá? Não ia! Bicho! Tá atropelada aqui! Acelera aí! Gente! Todo mundo sumiu! Chegamos! Quer dizer, cheguei! Sozinha, Belinha! Sozinha! Ah, mas acho que deu! É o que importa! Acho que já tinha completado a missão, a menininha! Aí ela saiu! Deixou sozinha! Tá bom! Agora... Bora lá! Aê, Pops! Agora temos bastante gente! Uh! Tomara que não saia! Tomara que não saia! Tomara que não... Ah, de voar! Essa, né? Tinha até esquecido! Aí! Aí, gente! Tá bugando hoje! Socorro! Acho que eu nunca joguei de Nova York! Gente, cadê o pessoal? Já saíram? Será? Nossa, gente! Ai, importante que eles me ajudaram a entrar, né? Obrigada! Obrigada! Acho que não! Acho que eles estão aqui! Vou dar uma olhadinha! Tinha seis pessoas! As cinco saíram! Como assim, Belinha? É que eram seis comigo! É, sumiram mesmo! Sumiram não, Belinha! Saí! Aê, cheguei! Será que tem mais alguém? Ué? Não, acho que só ficou... Às vezes eles estão AFK, tipo, ficaram parados assim na partida! É! Completei! E agora? Aqui não pode dar erro! Só faltava a pesquisa de três pessoas! Visite seu apartamento! Esse não pode dar erro! Minha casa! Ui! Eba! Completamos! Iupi! Olha lá, gente! Eu tinha decorado! Tem, inclusive, um vídeo aí de eu fazer no tourzinho! Olha lá! Tem o meu quartinho! Tá bonitinho! Olha! Nunca mais vim aqui! Tô até meio empeiradinha! Mas tá certo! Mas ó, tá tudo bonitinho! Agora eu andar de baixo, que falta, né? A cozinha! Mas eu prometo! Eu vou trazer ainda o vídeo! Mostrando tudo! Aí aqui é o banheiro! Aí eu vou fazer outro quarto, né? E outra sala! É isso! Ou eu posso fazer alguma coisa diferenciada! Pra não precisar de dois quartos e doçar! Sabe o que eu posso fazer? Um cinema! Uma coisa assim! Um estúdio! Que tal? Talvez! Vamos pensar sobre! Então agora vamos ver ela! Pra ver se valeu a pena mesmo! É uma, dois, três e... Tcharam! Essa é a Liria! Ai que bonitinha, gente! Olha! Achei cut, gente! Olha só! Tcharam, poppies! Aí ó! Com a própria dona, né? Quer dizer, o dono primeiro foi o Rockman! Olá! Lei 57... Minha nova amiguinha, gente! Então é isso! Ah! E tem uma nova personagem, é claro! Que vem no pacote de Nova York! Não precisa fazer a missão nada! Se você tiver o pacote de Nova York, você já vai ter ela! Que é a Sparrow! Que é a Jessica transformada com o Miraculous do Pardal! Então ó! Não é a Liri! Tchau, Liri! É Liria! É um, é dois, é três e... Tcharam! Olha lá! É um pardalzinho! E ela é super aventureira, animada! E ela desconfiava do Ladybug Cat Noir! Porque achava que eles eram muito fraquinhos! Mas aí depois ela gostou deles! Quer dizer, na parte que o Cat Noir cataclismou a entreparense de irmã dela, né? Amiguinha dela! Ai, tá todo mundo aqui! Não é o caso da Inovatrix? Aí ela ficou brava! E a Majest, então, saiu quebrando assim os... Quer dizer, quebrando os prédios não, né? Ela veio voando assim, chutou o Tecnopirata! Ele foi furando assim os prédios! Realista! É, gente! Super força! Olha lá! É um paraquedas isso? Acho que é! Bom, não sei! Eu só sei que ela é bem boa! Ela pula assim, anda de skate! Então, é essa! Ó, tem até a texturinha da máscara! Gostei! Ai, que não dá pra amanhecer, né? Então, vamos voltar lá pro mapa privado e eu já volto! Pronto, Pops! Voltei aqui! Olha só! Dá pra ver agora a textura, tudo bonitinho! O óculos não é um acessório! Que triste! É que ele é grudado mesmo na máscara, no desenho também! Ele é tipo um... Tipo uma faixa, assim, né? Uma máscara! É! É isso, gente! Então, agora, vamos pesquisar aqui o nome dela e vamos ver os acessórios! Olha lá! Vamos fazer em mim! Vamos lá! A mochilinha, ó! Tá, 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 tá! Awww! Ô, Kuti! Ai, cabelo! Ah, não tem! Hã? Não, né? Não tem, é! Awww! Ficou bonitinho! Eu gostei da toquinha, assim, ó! Bonitinho com o meu cabelinho! Vamos ver as missões semanais e depois a gente vai ver a nova transformação! Nas missões semanais temos o Homem Portal! Olha que interessante! E ele, na atualização passada, ele ficou no palco e pra quem não conseguiu, tem ele aqui! Dez mil charms! E agora, forma de conseguir charms! Batalhas! Não temos mais, ó! Tá fechada! Não sei porquê, ó! Em breve! Tá bom, gente! Em breve! Não sei quem lembra aí das batalhas, quem é mais antiguinho! Dava bastante charms! Mas agora fechou e em breve provavelmente vai abrir! Então, ó! Aqui mostra as formas de você conseguir charms! Jogue minigames! Você clica no celularzinho aqui em games! E, pra quem também é antigo, lembra que tinha esses negocinhos aqui, ó! Pelo mapa! Antes era amarelinho, né? Então, aqui, ó! Esses círculos que você vê, aí dá pra você jogar o minigame normal também! Pra quem não quer entrar no celularzinho, ó! Dá na mesma! Será que aqui também precisa de três, gente? Vamos testar! Provavelmente, mas tudo bem! Precisa! E também dá pra coletar pelo mapa! Aqui, ó! Voltaram! Porque tava atualização de Natal! Aí tava com os docinhos de Natal! Agora você pode voltar a coletar! É um por um? É! Mas vai! E se você ainda não for inscrito, se inscreva! E compartilhe com seus amigos! Pra você não perder nenhum vídeo! E se você tá assistindo o vídeo até aqui, eu tenho um desafio pra você! Eu, Belinha! Você! Se você tá assistindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag... Águia! Hashtag águia! Quem comentar a hashtag águia, eu vou tá dando coraçãozinho! Então agora, vamos revelar a nova transformação! Qual que é, Belinha? Qual que é? 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 Cês viram aí, Pops? Parece uma águia mesmo! Né? Um fardalzinho! Socorro, Belinha! Revela logo! É a transformação da Iacli! Então, Jéssica, é só a hora de brilhar! Vamos na luz pra brilhar mais! Ok! Pegar a Liri! Pegar a transformação! Ó! Que inspiradora! Liri! Asas da liberdade! Ó! Adorei! Então, fica com a transformação! Que transformação linda! Pops, vocês viram isso? Muito linda! Muito linda! Uma pena que tá sem música! Pelo menos no dia que eu tô gravando! Por quê? Por quê? Aqui tem um símbolo de música! Então, ou tá bugado! Ou vai lançar em breve! Ou na próxima atualização, né? Então, Pops! Essa foi a atualização! Espero que vocês tenham gostado! Mas... Mas, então, eu vou ser realizado! E tchau! Beijo pra todos vocês! Tchau, até o próximo vídeo! Mua! Beijos! Beijos!